Aê estilo do funk, mais uma pedrada em filha da pú Se nós comer menos de duas bucetas por semana, nós passa até mal, mano Bagulho é diferente mesmo, variedades É cada loucura quando nós estamos vivos É cada loucura quando nós estamos vivos Eu sei que é muito arriscado, mas se for tratado eu topo No pele é bom, na pele é ótimo No pele é bom, na pele é ótimo No pele é bom, na pele é ótimo É cada loucura quando nós estamos vivos Camisinha é o caralho, nós só fode no pele Camisinha é o caralho, nós só fode no pele No pele é bom, na pele é ótimo Diferente de tudo que já viveram, por isso que elas se iludem logo Vendo a roleta não com vários carros, vendo a na pilota de várias motos E aí, está dando um troço? E aí, está dando um troço? Elas tão vindo de longe pra sentar no colo E aí, está dando um troço? Elas tão vindo de longe pra sentar no colo Elas tão vindo de longe pra sentar no colo É cada loucura quando nós estamos vivos É cada loucura quando nós estamos vivos Camisinha é o caralho, nós só fode no pele Camisinha é o caralho, nós só fode no pele No pele é bom, na pele é bom Diferente de tudo que já viveram, por isso que elas se iludem logo Vendo a roleta não com vários carros, vendo a na pilota de várias motos E aí, está dando um troço? E aí, está dando um troço? Elas tão vindo de longe pra sentar no colo E aí, está dando um troço? Elas tão vindo de longe pra sentar no colo Do Iago Gomes E aí, está dando um troço?